O primeiro festival de dança e música da Escola Padre Chagas foi uma iniciativa dos professores de educação física que resolveram incentivar nos estudantes o interesse pela arte da dança. O projeto foi motivado pela disciplina Educação Física e como o conteúdo da disciplina é dança. E com isso, a gente desenvolvendo parte teórica em sala de aula, achamos por bem fecharmos esse conteúdo com um trabalho, um festival, na sua prática, ou na essência, como deve realmente ser. A partir desse evento, os alunos podem se mostrar, mostrar a sua arte e mostrar aquilo que tem de melhor, como cantar, dançar e acima de tudo soltar e extravasar sua energia. Cada grupo teve a liberdade de escolher o estilo musical e a coreografia a ser apresentada. Tudo foram eles que fizeram coreografia, escolha da música, figurino, tudo foram eles que desenvolveram. Nós orientamos da melhor forma possível. Cerca de 10 grupos de alunos se apresentaram no pátio da escola. Coreografias ousadas e ritmos variados fizeram parte das apresentações. Todos os movimentos, acompanhados com atenção pelos jurados, escolhidos para eleger a melhor performance. A escola Padre Chagas está de parabéns, porque tem muitos talentos por aqui, muitos talentos mesmo. Deveria haver mais eventos desses. Eu já dançava antes, mas nunca, assim, expondo na frente de todo mundo, na frente dos colegas, nunca tinha feito isso antes. O nervoso bate, é claro, mas foi muito bom. Segundo os organizadores do festival, o projeto deve entrar para o calendário de atividades da escola, assim como feiras de ciência e outros trabalhos educativos. O festival de música será incluído na grade escolar dos estudantes. E a gente espera que nos próximos anos a gente possa cada vez mais estar melhorando esse trabalho.